E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapo? Naquele joguinho parecido com o Summer Car, o picape pra Android. Parece que a roda até desaparece nesse asfalto aqui. Olha só, o que a gente vai testar hoje aqui? Onde dá pra levar a caixa aqui? Eu quero ver no que vai dar isso aqui. O joguei aqui dentro, ela ficou. Vamos ver. Olha como é que tá aqui. Olha só como é que tá de carga aqui. Até a tampa, filhão. Até a tampa, irmão. Aqui dentro do carro tá em tudo que é canto. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu tenho comida aqui jogada. Vou até beber isso aqui logo. Olha a latinha rodando sozinha. É, mole. Vamos beber isso aqui logo. Fechar aqui e vamos meter o pé. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Porque eu não sei se vai funcionar isso aqui não. Vambora. Chegando aqui, vamos ver. Vamos ver o que deu aqui. Vamos ver as caixas aqui atrás. Nossa senhora, muita caixa, irmão. Tá louco. Tem que botar um negócio novo aqui pra gente carregar esse monte de coisa, cara. Não tem condição de carregar isso tudo, não. Não tem mesmo, mano. Ó, o pão veio. O negócio veio aqui agarrado. Agora vamos ver as caixas aqui da frente. Uma veio. A outra acho que não veio não, hein. Uma ficou pelo caminho. Vamos colocar ela aqui de novo. Já que ela ficou, vamos deixar ela ir, irmão. Ó. A do lado de cá, eu acho que caiu, hein. Problema não. Vamos entregar essas coisas aqui. Vamos continuar, filhão. Vamos voltar lá pra pegar um negócio só, não. Vamos fazer essa entrega aqui logo. A última roda aqui, ó. Quatro rodas. Vamos ver quanto é que vai dar. Quatro centos. Seiscentos e pouco. É, quase duzentos, hein. Caraca. Dá uma grana, não pô, hein, irmão. Vamos colocar essa borracha aqui. Agora a gente vai colocar alguma coisa aqui dentro pra aliviar um pouco ali atrás, né. Porque aqui, vamos ver. Pronto. Aí, ó. Seiscentos e pouco. Quero duzentos e um pouquinho, juntando as duas cargas, né. Vou comer essa comida aqui logo. Deixa eu comer ela pra já me livrar dela. Vamos botar o pão do seu manel ali dentro. Show, ó. A última caixa de pão aqui. Vai aí. Fecha isso aí. Que vai desse jeito aí. Eu não tô nem aí. Vai assim mesmo. Vai lá. Vamos botar essa garrafa aqui direito pra gente ir lá pro seu manel, ó. Rapaz, hoje veio cheio. Agora, viu, dá pra carregar aqui, ó. Agora essa daqui, viu, essa caixinha aqui dá pra ir, tá vendo? Agora a outra do lado de cá caiu. Acho que se eu colocar mais pra cima ela não cai. Mas vamos ver, né. Vamos ver se essa daqui vai até lá. Vamos ver. Vamos testar. Vamos bora lá no seu manel lá. Pelo menos já é uma ou duas caixinhas a mais que dá pra levar, né, irmão. O quê? Uma ou duas caixinhas a mais que chega nesse ponto aqui e faz diferença, irmão. O quê que não faz? A diferença é danada. uma caixinha, duas caixinhas a mais engrenada aqui. Não vai funcionar engrenada não, né, irmão. Vamos bora lá. Beleza. Estão chegando aqui no seu manel. Vamos fazer essa entrega dele aqui. Seu manel é show, né. Agora, ó. Eu quero testar se dá pra levar duas ali, cara. Uma veio tranquilo, ó. Uma veio. Eu quero testar se dá pra botar duas aqui que a outra caiu. Vou entregar o pão do seu manel aqui, coitado. Vamos lá, seu manel. Seu pão chegou aqui, ó. Aí sim, irmão. Tô gostando de ver, seu manel. Só tá pegando carga grande agora, hein, cara. A padaria do seu manel, ó. A mercearia do seu manel tá indo pra frente, ó. Quatro pão e três garrafas de água, ó. Caraca, o negócio tá bom, hein. É, caiu uma garrafa, né. Sabia que uma garrafinha dessa é cair. Essa garrafa sempre dá problema. Mas, filho, depois a gente vem trazer aqui, seu manel. Vamos colocar aqui. Depois a gente volta ali. Que hoje a gente veio aqui fazer uma graninha. Mas a prioridade aqui é testar isso aqui, cara. Depois a gente volta aqui e entrega aqui. Ficou faltando uma. É porque ficou lá ainda, seu manel. Vou lá buscar e já trago pro senhor aí. Relaxa aí. Relaxa aí. Vamos lá. Vamos testar isso aqui. Eu vou tirar uma caixa daqui e vou colocar ali, ó. Porque eu sou desse. Eu quero testar, filho. Eu quero testar se dá pra carregar mais aqui. Porque da próxima corra eu já venho mais carregado. Ó. Vamos testar se ela vai aqui. Se ela vai conseguir ficar aí. A outra caiu, né. Vamos ver essa aqui. Vamos lá. Vamos testar. Essa aqui do lado de cá é complicada, hein, irmão. Vamos testar aqui. Essa aqui do lado de cá fica complicada, irmão. Vou colocar de novo. Vê se vai. Vou colocar mais pra cima agora. Tá, pô. Chegou pular aqui, ó. Vou colocar ela mais pra cá. Ver se ela vai. Porque ali ficou, pô. Isso aqui tem que ficar também. Aí, ó. Agora eu acho que ela fica, hein. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Aí, ó. Estamos chegando no postinho aqui, chapa, ó. E, ó. Agora aqui que ela saiu, tá vendo? É confirmado, cara. Dá pra carregar. Dá uns BOzinho? Dá. Mas dá pra carregar, cara. Dá uns BOzinho no meio do caminho? Às vezes solta. Às vezes uma ou outra solta. Se você passar em buraco e tal. Mas dá pra carregar aqui, cara. Bota aqui dentro aqui, ó. Show de bola. É confirmado, chapinha. Dá alguns BOzinho no meio do caminho? Dá. Mas dá pra trazer aqui, ó. Mais duas caixinhas aqui dentro do capô aqui, ó. Embolado aqui junto com o motor. Show de bola, chapa. E se você sabe alguma... Mais uma maneira de levar mais caixas além da carroceria aqui? Deixa aí pra gente ficar sabendo nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu, fui! Uau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.